Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita, a minha periquita Ai que delícia! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Pra você que não me conhece ainda, meu nome é Luizinho, muito prazer! Antes de começar esse vídeo, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos Sinta o dedo no botão, já dá aquele like gostosinho Já se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no Youtube Vocês viram que eu estava cantando uma música, uma música, um clássico A minha periquita, o nome da música, quem vai querer a minha periquita É, um clássico! E a Juliana do Bonde do Forró resolveu fazer uma versão diferente dessa música Ela resolveu distribuir a periquita dela, mas ela colocou mais pessoas no meio pra distribuir Colocou o nome do Padre de Melo, colocou o Gustavo Lima, colocou o nome do Luan Santana Colocou o Pablo Vittar, colocou várias pessoas, entendeu? Na música E hoje nós vamos fazer o react dessa canção maravilhosa chamada Quem vai querer a minha periquita, da Juliana do Bonde do Forró E nós vamos reagir a essa pérola, essa pérola Depois que eu fizer o react aqui, eu vou expor a minha opinião Vou tentar fazer o expose dessa pérola A música é essa daqui, vamos conferir Ó Ó Quem gosta de periquita, dá um grita aí É Ó, o pôr não tá gostado, tá azado Ó, distribui Que clássico A minha periquita Que clássico A minha periquita, minha periquita Joga a mãozinha na palma, na mão Vai, vai, vai Quem vai querer a minha periquita, minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita, minha periquita Uma águia passou pelo meu quintal Um vento muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo, eu tô doida pra dar Uma águia passou pelo meu quintal Um vento muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo, eu tô doida pra dar Se eu tivesse que ter, que ter que ter que ter de desgraça Igual o Gustavo Lasz, mas não tem Eu não ouvi o grito dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar minha periquita Que há muito tempo não dá uma voadinha Vou dar minha periquita pro Gustavo Lima Que tá doido pra ficar solteiro Eu não vou dar pro Bolsonaro Ele pode me tralhar minha periquita Vou dar minha periquita pro Boninho Pra me colocar no Big Brother Eu não vou dar pro Luan Santana Já sabe o que aconteceu Ele pode não gostar de periquita Quem vai querer a minha periquita Minha periquita, minha periquita Quem vai querer a minha periquita Minha periquita, minha periquita Rebundi do forró Uma águia passou pelo meu quintal Com vento muito forte Querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo eu tô doida pra dar Uma águia passou pelo meu quintal Com vento muito forte Querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo eu tô doida pra dar Já passou duas semanas e essa águia sumiu Eu não ouvi o grito dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar minha periquita Que há muito tempo não dá uma voadinha Vou dar minha periquita pro Fábio de Melo Que pega a periquita escondido Eu não vou dar pro DJ Ives Ele pode bater na periquita Vou dar minha periquita Pro Pablo Vittar Que guarda uma rolinha escondido Eu não vou dar Para o Lula Ele pode roubar minha periquita Quem vai querer Não, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Chega, chega, chega Chega de periquita Chega, tá bom demais Isso aí é uma releitura de uma música Eu não lembro qual a música Eu não sei se é isso que se fala periquita Acho que é periquita mesmo que fala na música Mas só que ela foi Colocou o nome das pessoas Colocou o Gustavo Lima Que o Gustavo Lima tá doido pra ficar solteiro Aí eu fico imaginando a Suíta ouvindo isso aí Quem que é essa mulher pra falar Que meu marido tá querendo ficar solteiro Quem que é Aí já criou a polêmica Aí ela vira também Fala que não vai dar periquita pro Gustavo Pro Luan Santana Porque o Luan Santana pode não gostar Pô, já deixou entre linha Pô, chamando o Luan Santana de... É, falando que o Luan Santana não gosta Pô, já pegou mal Aí tem que vai Aí são os caras do meio E você tá nele Aí não satisfeita Não contente O que que ela fez? Falou que não ia dar periquita pro Padre de Melo Porque o Padre Melo Pega periquita escondida Aí não Aí pegou mal Pô, o sacerdote O Padre Quer dizer que o Padre tá dando as puladas de cerca? É, tipo assim Fica uma coisa meio que tipo assim, velho É desrespeitosa Deixando a entender que o Padre de Melo Pega periquita escondida Com o Padre de Melo Sabe que a música fala de periquita Mas, mas Na maldade Você sabe o que tá falando Você sabe do que que tá falando, né? Aí bota que o Padre tá pegando a periquita escondida Que o Padre tá pulando a cerca Aí já pegou pesado, Juliana Bando forró Aí não tem como não Aí você tem que ser processada mesmo Tem que ser processada mesmo O carinho tem que bater Falou do Padre Botou o Padre no meio Falou que o Com o O DJ Ives Que não ia dar periquita pro DJ Porque o DJ Ives pode bater Só porque É complicado, né? É complicado Falou que o Bolsonaro ia dar atina a periquita? O Lula ia roubar a periquita? O Lula nem tá aguentando mais ver a periquita, velho O Lula O Lula O Lula tá com O Lula nem O Lula só tá É, dê, dê, dê O Lula não faz mais nada, não O Lula Só periquita, pode ficar tranquilo Só periquita No pé do Lula A única coisa que pode acontecer É ele roubar ela Mas fora isso Não tem mais perigo De ele fazer alguma coisa Com a periquita, não Aí, beleza, velho Aí ela foi e se pronunciou Falando que, tipo assim Que Os haters Aí o pessoal caiu matando em cima dela Falou que ela ia sem noção Falou Xingou ela Falou que ela Que ela ia ser processada Que ela podia aguardar o processo Aí ela se pronunciou no Instagram lá Falando que Que Ela que precisava trabalhar Que ela tava construindo a casa dela Que ela tinha funcionário pra pagar Falando que as pessoas O juiz da internet Tinha que prestar atenção Que tinha Menina Menina Fazendo apologia marginal Dançando musiquinha de marginal Falando um tanto de coisa lá No 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 insta dela Mas Se você vai lançar uma música Aí a noção Porque eu não entendo isso Eu tô tentando colocar aqui Uma lógica Se eu vou lançar uma música E vou citar nome de pessoas na música O que que eu vou fazer? Vou ligar pra aquela pessoa Vou mostrar a parte da música E dizer Posso colocar Essa parte aqui na música? Posso introduzir essa parte na música? Não é só eu chegar e lançar não Aí beleza O cara entra com o processo Porque o nome dele Tá citado na música Vai ter que ser retirado Ou tirar a música do ar Vai ter que fazer uma regravação de novo Por causa de uma besteira Que ela poderia evitar Gente Esse pessoal é profissional Esse pessoal já tá muito usando o mercado Essa mulher é velha Essa mulher se faz Faz aquela vozinha De burrinha Mas isso é inteligente Isso é empresário Isso não chegou Aonde chegou Sendo burra não gente Aí as pessoas ficam lá E aí os marmanjos de plantão Tudo fica doido lá Vendo ela Fazendo aquelas gravações lá assim Mostrando os decotes Isso aí é inteligência Isso é inteligência Essa mulher é inteligente Essa mulher não quer Naquela coisinha lá Que você acha Que fica lá Que é a coisinha Parecendo que é a coisinha Sonsa não Ali meu filho Ela tá ganhando dela Ali ela tá produzindo dela Ali ela tá ganhando Tá ganhando o dinheiro dela Entendeu? Tá dando seguimento na vida dela Enquanto os marmanjos lá Doidão Ela fica tudo lá Curtindo Fazendo a onda E fazendo ela crescer Então Não adianta você achar que Ah pô A Juliana Bond É meia sonsa Sonsa nada Ela é inteligente Ela é inteligente Ela lançou essa música Num intuito Sabendo Que ia criar polêmica E o nome dela Ia ser falado Você acha Você pensa que o pessoal Ia fazer isso não? Isso é bom Pessoal Então é isso pessoal Deixem nos comentários O que vocês acham Se ela fez Por inocência Porque ela é meia lerdinha Ou se ela fez Porque ela é inteligente Inteligente Já se inscreve no nosso canal Já deixa aquele like gostosinho Compartilha nossos vídeos Pra nos ajudar a crescer Aqui no Youtube É nóis